Salve, salve galera. Mais um vídeo aqui nesse canal, doido varrido. Doido varrido. Gente, o vento vai fazer um desafio do papel. Mas como assim? Me explica. Como é que eu desafio do papel? Me explica por gentileza. Desafio do papel. Você tem que passar esse papel dentro de você e sair no pé. Você pode fazer um buraco aqui, redondo, pra fazer o seu cabeção, o jeito que você quiser. Não pode rasgar as laterais, né? Pode rasgar o papel na laterais. Aqui no meio você pode fazer o buraco se você quiser. Agora as laterais você não pode rasgar. Tá. Então bora lá. Passar a cabeça e sair no pé. Caraca, como é que eu vou passar essa folha aqui na cabeça? Por dentro assim? Como? Se você sabe da brincadeira, deixa eu no comentário. Eu acho que é assim, né? Ah, rasgou, né? Agora eu quero entender como é que ela vai fazer esse desafio do papel. Vamos lá. E se eu não souber também? Ó. Eu falei que podia rasgar. Eu sempre me falou que era assim. Não, você não me falou. Não, não me faço. Já sei até como ela vai fazer. Ela vai cortando, vai fazendo um curto. Não sabe nada. Não sabe nada. Ai, ai. Tem que ir mais rápido. Muito mole. Cortando, cortando, cortando. Cortando, cortando. Cortando, cortando. Cortando, cortando. Cortando, cortando. Cortando, cortando. O papel, cortando. � Banks. Cortando. 忙o de 30 segundos ela vai ser perdido. No. Sabedo que a gente não fez... Tinha perdido nada. Ah, tá. É assim, pessoal. Ela fez cura no papel pra fazer tipo uma argola, um arco, sei lá. Um cordão, algo assim. Ah, e a mole, pô. Ah, pô. Tem que passar pelo corpo, né? Passa, nanadinha. Uh! Passei ou não passei? Valeu ser reais? Claro. Deixa o like aí, galera. Se gostou do vídeo. Eu não sabia. Se vocês sabiam, deixa nos comentários aí. É mole?